Vamos entrar agora numa parte do Louvre Uma das galerias que eu mais acho foda aqui no museu Dá só essa cara, vamos aí a moçada Vou filmar um dos trabalhos que eu acho mais foda em licidade de alunos para limpar o sábado Eu acho que é isso aqui da vida Nossa delícia aqui Acho que é isso aqui Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Mas não tem gente aqui no museu, olha. Mas não tem gente. Bonzinho no Brasil. Aqui, Edu, esse aqui é bem pra você, olha. A gente tá pensando aqui na aula. A gente tá falando que o quadro que tá aqui na festa da gente é do artista chamado Ingram e tá explicando o acabamento do Azul na pintura. A gente tá falando da profundidade do quadro e a composição do corpo dela em relação à cortina, que formam o formato de um U, né? Ou de um triângulo. São dois objetos que são importantes pra composição de quadros de nu feminino. A gente tá falando da qualidade realista do artista. A gente tá falando das costas dela e ela é ligeiramente alongada justamente de propósito. A gente tá falando das costas dela e ela é ligeiramente um pouco desproporcional pra que a qualidade do trabalho. O movimento, né, fique completo na composição do quadro. A gente tá falando da qualidade do quadro. A gente tá falando da qualidade realista do pedaço da empresa. muito bonito se liga só no teto no acabamento do teto deslumbrante e se compara você vem aqui pessoalmente que é só para dar uma palhinha como é que está aqui na outra sala tem um quadro ali que eu acho muito bonito com uma composição muito complexa coloque ali aquele quadro ali todo mundo aqui agilhado todo mundo aqui agilhado vai ter um quadro ali que eu acho mais forte em relação à intensidade de luz repare só na intensidade da luz que tem esse quadro e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL